Urgente, queridos, urgente. Olha a cena que eu vou mostrar pra vocês agora. E o que fizeram com o presidente Lula, lá nos Estados Unidos. Você que é bolsonarista, não assista, pula. Você que é petista, você que é de esquerda, você que apoia o presidente, se prepare. Olha o que fizeram pra ele, queridos. Olha essa homenagem. O mundo precisa de Lula. É o que eles escreveram aí, tá? Olha como seu presidente é tratado lá fora. Olha pra isso. Estão conseguindo perceber? Conseguiram? Bom, é uma imagem que deixa todos os bolsonaristas com vontade de chorar. E deixa nós com orgulho, muito orgulho, do nosso presidente, grande estadista. Tá? Ótima noite pra vocês. Beijo. Tchau.